Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels, aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica ali embaixo pra se inscrever e vem comigo assistir o vídeo. Já faz alguns anos que eu não gravo esse vídeo de 12 livros pro ano seguinte, porque eu não tava no ritmo de leitura tão bom e normalmente os livros que eu colocava nessa lista eu acabava não lendo porque, sei lá, o tempo ia passando, ia perdendo interesse naqueles livros ou por eu saber que eu tinha me comprometido a ler por uma obrigação e tal, eu acabava perdendo a vontade, mas agora são livros assim, que além de eu ter vontade de ler realmente, eu tô voltando com o meu ritmo de leitura natural, então eu tô lendo mais como eu lia antes e isso tá me deixando muito feliz, e também porque eu amadureci um pouquinho a ideia dessa obrigação de ler esses 12 livros. São livros que são uma sugestão pra que eu leia eles, né, que eu realmente tenho vontade e pretendo ler, mas se no decorrer do ano eu resolver mudar, eu mudo e é isso, mas eu vou tentar sim ler todos eles, ou ler a maioria deles, e no final do ano de 2020 eu vou contar pra vocês quais que eu li, quais que eu mudei, e é isso aí. Eu já vou avisando agora que nesse vídeo vai ter mais que 12 livros, porque pra cada número, né, tipo, ah, número 1 pode ser mais de um livro pra concluir uma série, então eu vou considerar como 1. Podem ser 2 que faltam pra uma trilogia, eu acho que deu pra entender, né? Então o primeiro dos 12 livros pra 2020 eu escolhi o Aconteceu Naquele Verão, que é um livro de contos organizado pela Stephanie Perkins, que foi a mesma autora que organizou o livro O Presente do Meu Grande Amor. Esse aqui, ele é um livro de contos de Natal, e aí o primeiro livro que eu pretendo ler em 2020 é esse livro de contos, aconteceu naquele verão, que ele é um livro de contos de verão, eu acho que combina bem com essa época de férias, de verão, eu acho que vai ser muito legal ler ele. E nesse livro eu vou estar no espírito de férias. Tem um vizinho que ligou uma serra agora, bem na hora de gravar o vídeo, se ficar barulho no vídeo me desculpem, porque além do barulho da serra, tem um barulho de vento aqui batendo na minha janela, eu espero que não esteja dando pra ouvir muito forte. Vamos lá pro segundo dos 12 livros pra 2020. Há algum tempo eu tinha lido Valiant, que é o segundo livro de uma trilogia da Holly Black. Esse livro, ele pode ser lido separadamente, e depois eu comprei o primeiro, que é Tite. Eu pretendo ler ele, né, pra ler o primeiro dessa trilogia. E depois o livro que tá aqui atrás, que é o livro Ironside, que eu ganhei de presente da Tiffany, minha amiga querida. Eu vou deixar o link do canal dela ali embaixo, na descrição do vídeo. E ali em cima nos cards, eu vou deixar o link do vídeo que eu mostrei, abrindo meus presentes de aniversário, que tem esses livros e vários outros livros, e presentes que eu ganhei. A Holly Black, pra quem não sabe, é a minha autora favorita, e essa trilogia, ela é uma fantasia urbana, com fadas, e eu amo todo esse universo de fadas que a Holly Black criou, e eu tô ansiosíssimo pra ler. Vamos pro terceiro livro, que também é pra conclusão de trilogia. Há alguns anos eu li Gata Branca, da Holly Black, que é o primeiro livro dessa trilogia dela, e depois eu comprei Luva Vermelha. Só que eu não tava conseguindo encontrar por um preço bom o terceiro livro, mas a Tiffany me deu ele de presente, que é o que tá aqui atrás, que é Alma Negra. Agora eu tenho a trilogia completa e eu posso ler. Como eu falei anteriormente, né, o Alma Holly Black, essa trilogia, parece ser muito boa, pelo que eu já li do primeiro livro, né, então também vai ser uma das primeiras leituras que eu pretendo fazer em 2020. Em seguida, eu pretendo criar coragem pra finalizar de vez com Rick Riordan, e ler O Sangue do Olimpo, que é o último livro da série Os Heróis Olimpo. Só falta ele, gente, pra eu terminar. Me ajuda a ter forças pra eu ler esse livro e terminar essa série. Todo mundo disse que o final é muito ruim, não sei se realmente é tão ruim assim, mas me ajuda aí a ter um gás pra terminar isso, porque é questão de honra pra terminar. Depois eu li na época do hype do filme O Ofarnato da Senhorita Peregrina e Para Crianças Peculiares, e eu não li as continuações, então eu pretendo ler Cidade dos Eteros, que é o segundo livro da trilogia, e depois O Biblioteca de Almas, que é o terceiro livro da trilogia. Depois foi lançado um livro de conto, e parece que um quarto livro, pra transformar essa trilogia numa série, eu não sei bem, mas eu pretendo ler só esses três livros mesmo. Se eu gostar muito, muito mesmo, aí talvez eu continue, mas a minha ideia inicial é só ler a trilogia principal mesmo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal dessa época do hype, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês, que eu comparo o primeiro livro com o filme. Enquanto eu espero o vizinho parar com essa barulheira com a serra, eu vou tomar água. O próximo livro, eu não tenho ele aqui físico, porque eu tô lendo no Kindle o segundo dele, que é o livro Despertar, que é o terceiro livro da trilogia Abandono, da Maggie Cabot. É uma trilogia de fantasia, ela aborda o mito de Persephone e Hades, e eu amei o Abandono, eu fiz um vlog de leitura aqui, onde eu falei já sobre esse livro bastante, eu amei demais, dei cinco estrelas, favoritei, sério, foi incrível. O próximo livro, o sétimo livro, né, dos 12 pra 2020, é o Tocada pelas Sombras, que é o terceiro livro da Academia de Vampiros. Eu tinha combinado com a Tiffany da gente continuar lendo essa série, e ela continuou lendo, prosseguiu, e eu acabei abandonando temporariamente esse livro, eu acabei pausando. Tá até aqui marcado, onde eu parei, ó, eu preciso continuar lendo, porque eu gosto muito dessa narrativa da Richelle Meade. E eu não sei por que eu parei, eu acho que eu tava meio enjoado dessa coisa de vampiros, mas eu pretendo continuar a ler. E se eu gostar desse livro, eu pretendo terminar a série, senão eu vou ver, de repente, pra onde a gente fazer dela, não sei, ainda bem. O oitavo livro é uma vergonhinha que eu tenho. O nono também, que eu vou falar depois, é uma vergonhinha, porque são os primeiros livros que eu comprei pra minha estante, desde que eu comecei realmente a ler, né, me tornar um leitor, assim, mais voraz, vamos dizer. E um deles é As Crônicas de Kenny, tem os três livros aqui. Eu sei que eles são no mesmo estilo de Percy Jackson, só que são com mitologia egípcia, né, e não mitologia grega. Eu tenho, sim, vontade de ler eles, mas eu não sei por que eu enrolei tanto tempo, tenho que criar coragem pra ler logo. E o nono livro, né, o outro livro que eu tenho vergonha de não ter lido até hoje, sendo que foi um dos primeiros que eu comprei pra minha estante, é As Crônicas de Nárnia. Esse volume único aqui, ele me afasta um pouquinho, porque ele tem essas folhas brancas, né, essa margem socada, essas letras minúsculas. Mas agora eu não tenho mais desculpas, eu posso ler no Kindle, enfim, posso intercalar com aqui. E se vocês quiserem ler também esse livro, a gente pode fazer um projeto de leitura dele agora em 2020, né, ver se quem não leu ainda tem vontade de ler, a gente se junta aí e faz um projeto legal. O que vocês acham? E o décimo pra essa lista de 12 livros pra 2020 é a trilogia Estilháceme, que eu não li até hoje, gente. Tipo, como assim? Todo mundo já leu Estilháceme, todo mundo ama essa trilogia, as pessoas já leram as continuações depois dessa trilogia aqui, os contos, tudo, e eu nunca comecei a ler. Eu tenho muita vontade, mas eu não sei por que eu não comecei até hoje. Eu tinha combinado até com a minha amiga Mari, do Admirável Leitor, pra gente fazer uma leitura conjunta disso aqui e eu acabei não lendo. Então, assim, ó, de 2020 não pode passar. Primeiro foi a Serra. Agora o carro do Picolé e do Ovo. Meu Deus! Eu não tenho paz pra gravar vídeo. O décimo primeiro livro, que na verdade é uma série, a série Rush Rush, que todo mundo diz, né, que essa série, ela é uma das melhores séries sobre anjos, então eu tenho muita vontade de ler. Eu não sei por que eu não li até hoje, os livros são super fininhos, olha só. Gente, me ajudem a ler. Me digam que essa série é boa, deixem ali nos comentários pra que eu me empolgue pra ler. Finalmente, chegamos no décimo segundo livro, que também é uma série, né, na verdade, é uma trilogia, e eu tô sendo muito corajoso de colocar isso aqui, porque são três calhamaços enormes da Cassandra Clare, que é uma altura que eu amo muito, com histórias que eu amo muito, que é a trilogia dos Artifícios das Trevas, eu não consigo nem segurar os três livros direito aqui. Eu quero muito ler esses livros, e eu sei que eu vou ler todos eles em 2020. Esses aqui eu tenho certeza, porque eu tô muito ansioso pra ler. Provavelmente no início do ano eu já vá começar a ler eles, não vou dizer que vão ser os primeiros livros, né, porque são outros que eu já falei aqui no começo desse vídeo, mas eu preciso muito ler esses aqui. Gente, eu sei que eu vou amar todo mundo falar que a escrita dela evoluiu demais nessa série aqui, e ai, eu tô muito ansioso e com muita saudade do Universo dos Caçadores de Sombra. Gente do céu, foi difícil gravar esse vídeo, foi muito livre, eu tô suando, primeiro foi Serra, depois Carro do Picolé e do Ovo, mas o importante é que deu tudo certo. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu gostei. Se gostou do vídeo, gostou do canal, não esqueça de se inscrever ali embaixo e deixe seu comentário também. Eu espero muito ver vocês no próximo vídeo. Tchau! Socorro, tá provado aqui.